A todos os que nos seguem desde a plataforma Zoom e das redes sociais associadas, participantes do segundo seminário de teologia pastoral, bem-vindos a este espaço virtual aberto a todos os nossos países de procedência. Esse seminário tem sido organizado com a participação do Grupo Ibero-Americano de Teologia e está coordenado pelo Instituto Nacional de Pastoral e a Faculdade de Teologia da Escola de Teologia e Ministério de Boston College, com o doutor Rafael Luciani, e conta com o apoio de instituições eclesiais, continentais e locais, Selam, a CLAM, a Conferência Episcopal Venezuelana e a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Andrés Bello. Quando surgiu a ideia de um novo encontro e reflexão teológico pastoral, em quase dois anos de novembro de 2019, no Teatro do Colégio Mário de Altamira, com o doutor Luciano pensamos em organizar um evento que respondesse à necessidade do momento eclesial que vivimos. no mês de outubro, com a abertura do sino dos obispos e que hoje providencialmente tem recebido um presente para este seminário, documento preparatório, a realização a nível continental da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, em novembro deste ano. E para nós, aqui em Venezuela, a preparação da Segunda Assembleia Nacional de Pastoral, que foi postergada para o próximo ano pela situação de pandemia na qual vivemos. Diante desse tempo que a Igreja vive, na sua autocompressão, fruto do Vaticano II, segundo, que será celebrado o aniversário próximo ano, um denominador comum é a sinodalidade, como expressão do ministério. Assim surgiu o tema desse seminário, a renovação eclesial, caminhando assim ao sínodo de 2023. As conferências e diálogos desse seminário oferecem uma base teológico-pastoral à participação sinodal, já iniciada em suas expressões local e continental, com um processo de escuta. E é com esse excelente impulso para responder à convocatória do Papa Francisco, ao iniciar essa preparação do sínodo dos bispos, que será realizado em outubro de 2023. E a nível diocesano se abrirá agora em outubro. Portanto, se compreende a vital importância de escutar a teológicos, teólogos que ajudarão a profundizar nos temas. Os exponentes são todos especialistas no tema. O que garantiza que os temas propostos despertem o interesse de muitos. Os formadores, professores de teologia, religiosos, sacerdotes, o convite tem sido amplo e a resposta tem sido entusiasmada. O que me enche de esperança, porque é um tema de atualidade necessário para a nossa igreja, tanto aqui em Venezuela como no continente. É fácil falar de sinodalidade, é uma palavra de moda, mas compreender e vivenciar o seu dinamismo que exige uma conversão pastoral estrutural. Um processo de escuta para a Assembleia Eclesial, que finalizou recentemente, gerou uma participação em diversos níveis da igreja local e continental. No entanto, aqui não acaba o processo sinodal. É necessário sistematizar, tematizar as contribuições, discernir a palavra de Deus e a vida da igreja nos novos caminhos que se vislumbra a uma renovação eclesial e maior fidelidade aos designos do Senhor. E uma fidelidade ao clamor de humanidade que vive no medo, no isolamento e na perda de sentido. Convida todos a uma escuta atenta, uma reflexão diante da realidade e uma abertura diante da novidade do Espírito que se manifesta que Maria de Guadalupe nos anime a ser fieles. E novamente, bem-vindos a todos. Legenda Adriana Zanotto